A CIDADE NO BRASIL 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 Então,ываем um���agar por um elemento que faz um ministro que Mas cara a gente vai falar sobre o tipo de rapaz. E não vai falar sobre caso a gente. A gente tem que falar sobre isso e a gente não pode falar sobre isso. O que é isso? Fazendo isso porque esse negócioixa sobre os indica elite, as pessoas nunca voltam. E será que, podendo colocá-lo aqui? Eu não sei se, não sei se, mas eu não sei se, a gente não sei se, O que é isso? O que é isso? Então, todos os pais têm um poder. Então, todos os pais têm um poder. Então, vamos lá.